Olá, beleza? Três coisas que acabam com o seu trinca-ferro. Dentro desse vídeo que eu vou trazer para você aqui, eu vou fazer pequenos comentários e é você que vai julgar aí depois, dentro de tudo que eu vou conversar aqui, se vale a pena ou não, se compensa ou não, dentro dessas três funções que eu vou trazer para você que na maioria das vezes é tira e queda, vai estragar o pássaro, estraga o que até hoje acontece, na maioria das vezes as pessoas elas nem percebem, mas é verdade, o trinca-ferro é um pássaro que ele é muito moderno, muito esperto, ele percebe tudo a sua volta e quando é bom é bom e quando é ruim é ruim, mas não no caso do pássaro, mas sim da natureza do tratamento. Muitas pessoas têm um individual, cada pessoa acredita que é de uma forma, outras acreditam que é de outra, mas o importante de tudo é você saber uma única coisa, três coisas que podem acabar com o seu trinca-ferro. E desde já eu quero convidar você aí para poder se inscrever, compartilhar, adicionar aí, junto aos amigos, aos grupos de WhatsApp, porque esse vídeo vai falar com você, ô Glória! Primeiro de tudo pessoal, que o trinca-ferro não é um pássaro para ficar escondido no fundo da casa, não. A maioria dos trinca-ferros na sua fase de maior cantoria, eles são vistos cantando em autos de prédio ou autos de construção ou até mesmo em residências de coberturas no alto dos morros, em pequenas casas da comunidade, no alto das pedras. O trinca-ferro é um pássaro que tem essa dinâmica, ele tem essa exclusividade e quando você tira ele desse cenário e leva ele para trás do fundo da sua casa, além dele perder a coloração dele original, o pássaro também, ele vai começar a pegar algumas doenças. E a primeira doença que vai invadir o seu trinca-ferro por dentro e por fora é, sem dúvida, a coxidiose. Porque aonde não bate sol, aonde não tem movimento e o pássaro fica permeando no mesmo prego, o que vai acontecer é pegar essa coxidiose na água, entendeu? É pegar na comida, nas penas, sem contar os ácaros que você e sua família vão estar respirando dentro de um ambiente fechado que tem esse pássaro. Então, meu amigo, cuidado com isso. O seu trinca-ferro merece, seu trinca-ferro ele tem por obrigação tomar um banho de banheira de manhã com um banhozinho de sol. A segunda coisa que vai e que destrói o trinca-ferro por completo é a questão da mudança de ração. Rapaz, o trinca-ferro está comendo uma ração, daqui a pouco a pessoa vê um pacote brilhoso, ela já quer comprar aquela. Daqui a pouco ela olha para a outra e disseram que é boa, já quer comprar o outro. Daqui a pouco ela vê o outro de lá, ela já quer comprar o outro também. É dose. O passarinho fica todo perdido e acontece uma coisa muito interessante que você não sabe. A cada vez que você muda a ração, o organismo e a forma de trabalhar do organismo do pássaro também muda. Porque cada ração, ela tem uma ação. Legal isso aí, tá? Cada ração, ela tem uma ação e cada ação leva o pássaro a ter um comportamento. É por isso que em muitas caixas, você vai ver escrito, tipo aqui, ó. Power. 100% força e energia. Para que que essa ração é? Para dar força e para dar energia. Você entendeu? Agora o que eu estou querendo dizer para vocês é isso. Essa ração que está aqui, a ração Power, é uma ração para dar força e energia. Como você também vai ver outras rações que nas embalagens prometem muitas coisas. Mas todas as vezes que você muda, todas as vezes que você faz isso, acontece do organismo do seu pássaro mudar também. E geram as diarreias, as doenças, os efeitos virais. Acontece muitas inflamações. O pássaro fica perplexo nas doenças. Ele não pode falar, o comportamento dele muda. Ele se frustra, fica sonolento. Encosta no puleiro, começa a dormir. E aí vem o coxinon, o coxidex, vem o não sei o que, não sei o que. Você está entendendo? Por uma simples troca de ração. Você troca para essa, troca para aquela. Sem contar que tem gente que coloca quatro, cinco tipos de ração ao mesmo tempo. Você sabe, né, peixe? Tem uma que ele não come muito. É. A terceira coisa que acaba com o trincaferro é a questão do pássaro não secou a muda, não terminou a muda ou foi para a muda dentro do voador. Escuta, papai, que eu vou te falar para você aqui uma conversa só, eu e você. Presta bem atenção. O dois não pode ir para o um, entendeu? Mas o um pode ir para o dois. Você entende o que eu estou te falando? Um um sozinho pode ir para o um. Entende? Olha, mas... Deixa eu te falar. O seu trincaferro fazendo muda na gaiola, ele fica bem concentradinho, as pernas caem todas. Depois que ele sai da muda, ele vai se recuperar dentro da gaiola para não ficar assustado e ganhar ritmo. Depois que ele pega esse ritmo, ele começa a cantar bem dentro da gaiola, nós já estamos próximo do mês de setembro. Aí lá para as bandas do dia 23, 24 de setembro, você já coloca ele dentro do voador direto. Mas do jeito que o pessoal está fazendo aí, está errado e também cada um faz do seu, né? Eu só falo que está errado porque eu sei que não está certo. Ofereça para o seu trincaferro o voador a partir do momento que entrar a temporada. Porque aí é do menor para o maior e ele não vai sair de dentro do voador à toa. Ele só vai sair para ir para uma paderna, ele só vai sair para poder ir para um torneio, ele só vai sair para dar uma volta e logo o mente que chegou em casa, ele já volta para o voador novamente. Então pessoal, abre o olho, fica ligado que são três coisas que acabam com o trincaferro. Talvez você está fazendo esse tipo de coisa, já passou para o voador e agora está querendo voltar para a gaiola de novo, está meio perdido. Olha, Jesus te ama muito, abre seu olho porque o bicho está pegando. Se você vacilar, vai perder a temporada.